Seguidores, da cidade para o mato com o menino do mato Eu tô aqui, ó, com um bocado de bola bosta, trabalhando Ele vai sair aí, fez essa bolinha, sai, põe um ovo nessa bola E sai rolando ela e depois enterra, ó, já tem um lá embaixo, ó O outro aqui, ó Aí depois os filhotes nascem e vão dando continuidade a esse ciclo Aqui, ó, pessoal, são dois, ó Um lutando pra pegar a bola do outro Ou, pessoal, também pode ser um casal E aqui também, ó E veja como eles são bem pequenininhos, pessoal Pra conseguir rolar uma bolinha de cocô desse tamanho Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva no canal Pra você não é nada mais pra mim Me ajuda muito, tá certo? Tchau!